Música Bem-vindos à live do VoxPlay. Estamos aqui ao vivo, diretamente da fábrica da Volkswagen, São Bernardo do Campo, para contar para você tudo sobre o novo sistema de infotainment, o VoxPlay, que estreia mundialmente... ...os nossos colegas jornalistas e influenciadores digitais, e também os nossos funcionários, concessionários e fornecedores que nos acompanham. A nossa live não é só para o Brasil, nós estamos transmitindo para todos os países da América Latina. Bem-vindos a todos. Esse evento, como vocês estão vendo, é totalmente digital, como o Momento pede, e quero contar para vocês que, dando máscara, estamos mantendo distância, seguindo todos os protocolos de segurança, e essa nova que a pandemia exige nesse momento. A nossa live vai ter duração aproximada de uma hora, e nós vamos contar para vocês todos os detalhes em várias apresentações do novo VoxPlay, o sistema de infotainment do Nivus. Nós vamos responder as perguntas exclusivas dos jornalistas ao final. Você, jornalista, deve estar vendo esse formulário ao lado da tela, é só preencher e nos enviar, que a gente vai organizando as perguntas para responder tudo sobre o VoxPlay para vocês ao final da nossa live. Estão aqui hoje comigo para participar dessa live. Pablo Dissi, presidente da Volkswagen na América Latina. Matheus Arantes, que é da área de engenharia elétrica e eletrônica da Volkswagen Brasil. E o Fábio Rabelo, que é da área de digitalização e novos negócios da Volkswagen na América Latina. Bom, pessoal, mais uma vez, bem-vindos. Fiquem conosco e bem-vindos ao VoxPlay. E o Fábio Rabelo, que é da área de engenharia elétrica e eletrônica da Volkswagen na América Latina. Bom dia a todos, buenos dias a todos. Obrigado a todos que estão conectados conosco na manhã de hoje. O momento que estamos vivendo está mudando a forma como as pessoas interagem em todos os aspectos das suas vidas. A forma de consumo também está mudando e a partir de agora está muito mais digital. Nos últimos meses, um aumento significativo de utilização de ferramentas digitais, como compras online, apresentações em live stream, como nós estamos fazendo hoje, home office, webinars, temos até happy hours virtuais e muitos outros. Isso prova que a tecnologia e a conectividade têm sido cada vez mais essenciais no dia a dia de nossas vidas. E na Volkswagen, a conectividade sempre foi uma das prioridades da marca. Tivemos o T-Cross, o primeiro carro conectado da América Latina por meio do Volkswagen Connect. Inovamos mais uma vez com a implementação da jornada digital do cliente, ou Digital Dealer Experience, e o agendamento online dos serviços pós-vendas. Mas nós não paramos por aí. E inovamos novamente com o DDX Venda Móvil, um novo conceito em vendas 100% móvel e digital. Como a utilização de um tablet e óculos de realidade virtual, nosso time de vendas chega até os nossos consumidores onde eles estão. Pode ser nas suas casas, ou em seus locais de trabalho, ou até mesmo em clubes ou eventos. Tudo isso de uma forma muito simples, conveniente, rápida e digital. Mas nós fomos além. O Nibus é o primeiro carro desenvolvido totalmente aqui no Brasil, com base em pesquisas que nós fizemos com consumidores em toda a América Latina. O Nibus, que também será produzido na Europa, representa o reconhecimento mundial do talento e criatividade dos nossos engenheiros e engenheiras e todo o time da Volkswagen na América Latina. Além do design marcante, típico de um cupê esportivo, hoje presenta em carros de categoria superiores, a conectividade é um dos pontos mais fortes do Nibus. Por isso, estamos aqui hoje para mostrar os detalhes do Vox Play, infotainment inédito em conectividade, streaming e serviços. O Vox Play é intuitivo e tem alto nível de personalização, como o consumidor da América Latina exige. E tudo isso estará disponível em uma tela de altíssima definição, com diversas funcionalidades. Com a Vox Play, a Volkswagen vai explorar novos modelos de negócio, com uma loja exclusiva de aplicativos. E no dia de hoje, nós vamos apresentar para todos vocês as primeiras parcerias que nós já fechamos. Espero que aproveitem a nossa live do dia de hoje. Um abraço e até logo. E no dia de hoje, nós vamos apresentar para todos vocês. E no dia de hoje, nós vamos apresentar para todos vocês. E no dia de hoje, nós vamos apresentar para todos vocês. Bom dia pessoal, meu nome é Matheus Arantes e eu gostaria de agradecer a todos a participação aqui com a gente na live de estreia mundial do Vox Play. Eu queria lembrar os nossos amigos jornalistas para preencherem o formulário aí, mandarem perguntas que no final do evento a gente vai ter uma sessão para respondê-las. Legal, esse aqui é o novo cockpit digital da Volkswagen. São duas telas de 10 polegadas que são as mais inovadoras e mais marcantes do mercado. São as melhores e é tecnologia Volkswagen. Eu vou começar aqui com Active Info Display, que é uma tela de 10 polegadas que nós lançamos com o Polo e já é um sucesso na América Latina inteira. Os nossos clientes adoram ela porque você pode personalizar e configurar do seu jeito. Então você coloca as informações que mais gosta do jeito que você usa nas suas viagens. E aqui, claro, é o Vox Play. O Vox Play é tecnologia brasileira. Foi criado e desenvolvido aqui no Brasil. E foi o resultado de muitas horas de pesquisa e estudo com os nossos clientes. Então, nós conversamos com eles para entender como eles usam tecnologia, como eles usam os seus celulares e também como eles usam o carro, porque isso tem mudado bastante. E o resultado está aqui, é o Vox Play, eu vou mostrar um pouco para vocês. É uma tela de 10 polegadas com altíssima definição. Isso é legal, você pode tirar vantagem disso, igual você tem hoje nos smartphones. Como? Por exemplo, você pode assistir vídeos em alta definição. Eu vou mostrar aqui um vídeo de boas-vindas da Volkswagen. Mas você também pode trazer vídeos em pendrive, USB e assistir. Como é uma tela de alta definição e alto brilho, todo mundo que estiver dentro do carro vai conseguir assistir. Vou voltar aqui, porque o Pablo bem falou que você pode personalizar o Vox Play. Cada pessoa usa seu próprio celular, tecnologia, da sua forma. Então, você pode, por exemplo, escolher o seu nome, escolher também o seu avatar e a gente salva algumas configurações para você. Particularmente, eu gosto mais do amarelo. Eu vou deixar o amarelo aqui para mim, para essa apresentação. E conversando com as pessoas, a gente entendeu que cada um usa mais um tipo de função, gosta mais de um tipo de coisa. Por isso, nós criamos a barra de acesso rápido. É uma forma de criar atalhos para as funções que você mais gosta. Você clica, entra aqui e escolhe os que você preferir e eles ficam mais próximos de você durante a sua condução. Mas o Vox Play é uma plataforma tecnologia nova, então, traz muitas funções. E para facilitar que a gente use todas, nós criamos a busca rápida. Você entra nas configurações, clica na barra de busca e procura o que você quer usar. Por exemplo, se eu quiser mudar o idioma do meu Vox Play, eu só digito idioma e ele vai mostrando os menus até que eu entre e faça a seleção. Isso vale para tudo. Posso avisar o meu Nivus que eu calibrei os pneus, o que eu quiser configurar dentro do Nivus ou do Vox Play. Continuando em configurações, aquelas que todo mundo mais usa, que nós aprendemos também no dia a dia, nós deixamos aqui em atalhos grandes e fáceis. Então, com movimentos simples, eu posso abaixar e aumentar o brilho da tela. Se eu tiver hoje com vontade de escutar um rock, eu entro nas configurações de som, simplesmente mudo para rock e o Nivus fica preparado com o som perfeito para você ouvir um rock. E nós estamos também estreando uma modalidade nova, uma função nova, que é o módulo wallet ou módulo manobrista. Você pode, para manter a sua privacidade, quando a gente entrega o carro, bloquear o rádio. Primeiramente, você vai definir uma senha de quatro dígitos e ao entregar esse carro para alguém, você ativa o módulo wallet e ele desce uma tela e fecha o Vox Play. O que significa? Nenhuma função vai ficar ativa até você retornar o carro e desbloquear. Eu aqui, para esse exemplo, eu usei a senha 1, 2, 3, 4, mas cada pessoa vai poder escolher a sua própria senha. E falando aqui do Vox Play e um pouco de usabilidade, as métodos, as tecnologias que a gente usa são bem simples. Então, da tela inicial, você pode passar o dedo e você vai chegar em outras telas. Então, nós temos também a tela de aplicativos e essa que eu vou explicar um pouco, que é a central de controle do veículo. Também estudando com os nossos clientes, eles adoram essa tela. Porque daqui, você tem todas as informações que você precisa saber do seu carro. Só vou fazer um comentário aqui, talvez para os mais detalhistas, para essa live, para não estragar o encanto da apresentação do design do Nivus, o que está aqui é um polo, tá, gente? Então, eu sei que tem alguns mais atentos, isso aqui não é o Nivus. Então, você vai ficar sabendo de informações, você estiver usando o estado do veículo. Nesse caso aqui, ele está me perguntando, cadê meu carro? Claro, a gente preparou para essa apresentação. E é daqui que você controla, de novo, o ativo Info Display no cockpit digital da Volkswagen, de duas telas de 10 polegadas. Então, você entra no ativo Info Display e escolhe as informações que mais gostam também, para ficar ali. Por exemplo, você pode salvar perfis. Quando você faz uma viagem curta até o mercado, talvez você queira saber o tempo de viagem. Mas se estiver fazendo uma viagem longa, de férias, talvez autonomia, consumo, seja mais importante. Então, de forma fácil, você já deixa esses perfis salvos e pode usar quando quiser. Tá legal? E, claro, o VoxPlay, ele é uma plataforma de entretenimento. Ele toca de tudo. Eu já mencionei vídeos em alta definição, mas ele também tem rádio, AM, FM. Ele tem pendrive, então, para você poder trazer músicas com MP3, você consegue conectar aqui. E também pareamento com celular via Bluetooth. Mas nós trouxemos também no VoxPlay, espelhamento de telas de celulares. Então, para quem tem celular Android, nós trouxemos o Android Auto. Então, a tela de quem tem celular Android vai passar aqui. E para quem usa celulares iPhone da Apple, nós trazemos pela primeira vez no mercado o Apple CarPlay sem fio. Então, quem tem celular iPhone vai poder espelhar a tela do que vê no celular aqui sem necessidade de nenhum cabo. E esse assunto de conectividade é muito interessante. Para continuar falando um pouco mais, eu vou chamar um vídeo e a gente volta com mais informações. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL Legal, estamos de volta. E para falar sobre conectividade e internet, ninguém melhor que o Fábio Rabello, nosso líder da área de digitalização e novos negócios na Volkswagen. Tudo bem, Fábio? Bom dia, Matheus. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. E eu lembro mais uma vez a você, jornalista, se tiver qualquer dúvida, por favor, mande para a gente que no final elas serão respondidas nas perguntas e respostas. Está ótimo. Fábio, a gente queria entender no Brasil e na América Latina como um todo como está essa questão de conectividade, e na internet. Matheus, eu acho que mais do que nunca o mundo tem visto o impacto das mídias digitais, o impacto da digitalização, o impacto da internet. E principalmente no mercado latino, é um mercado muito conectado. Se a gente pegar o Brasil, por exemplo, hoje existem mais smartphones do que brasileiros. Então, isso acho que prova um pouquinho do quão conectado é o nosso continente. Que legal. E a gente aqui na nossa região, nós queremos mais conta de internet para pagar, Fábio? Matheus, as pessoas não querem mais conta, não. Inclusive, as operadoras de telefonia têm colocado cada vez planos mais robustos, muitos deles com dados ilimitados, justamente para trazer essa comodidade e a conveniência para o cliente de não ter que pagar duas, três contas para ter dados. Legal. Então, foi pensando nisso e ouvindo os nossos clientes, que nós desenvolvemos o Volksplay de forma que você conecte ele à internet. Você pode acessá-lo através de uma rede Wi-Fi ou um hotspot móvel, que é quando você compartilha a internet do seu smartphone com o Volksplay. E aí você tem acesso a Volksplay Apps, que é uma loja exclusiva de aplicativos, original aqui no Brasil. Traz muita coisa legal, por exemplo, serviços conectados enquanto você estiver dirigindo. Fábio, conta para a gente, por favor, um pouco de serviços conectados. Matheus, eu acho que a primeira coisa que a gente pensa quando a gente está dentro do carro e num serviço conectado, sem sombra de dúvida, são os serviços GPS. Aqui para a América Latina, a principal plataforma é o Waze e a gente não poderia deixar de colocar a principal plataforma no nosso Volksplay. Então, você faz o download do aplicativo e com todo o conforto de uma tela de 10 polegadas, você consegue diretamente, do seu Volksplay, buscar os seus melhores caminhos e rotas. Tá, interessante. Você falou de conforto, Fábio. Então, eu posso entender que a gente vai ter conforto e conveniência também dentro do carro. Então, vai usar serviços que a gente precisa enquanto estiver dirigindo? É isso? Exato, Matheus. Então, a primeira coisa que a gente pensa é um GPS. A segunda coisa são plataformas de música, afinal, eu vou ficar bastante tempo parado no carro. E, suposto, a gente também fechou uma parceria com o Deezer, Matheus, e dentro do nosso Volksplay, mais de 56 milhões de músicas vão estar disponíveis a todos os motoristas do Nivus. Que legal. E é importante lembrar que o Volksplay e a Volksplay Apps, nós temos 10 gigabytes de memória para guardar músicas, podcasts, notícias, tudo o que você ouvir. Então, é muito espaço para a gente usar isso aí. Quer dizer que eu não vou mais ter problema com ficar deletando foto para baixar a música no meu celular. A memória vai suportar que eu tenha todas as minhas músicas dentro do próprio Volksplay. Exato. Esse tempo já passou. Você coloca tudo no Volksplay e guarda o celular, que é a forma mais segura de usar o celular quando você está dirigindo. É guardado e não com o Volksplay. Para isso que serve o Volksplay. Uma coisa interessante da loja também é que ela tem atualizações contínuas. Então, conforme for passando o tempo, nós vamos disponibilizar mais aplicativos ou atualizar os que estão lá. Correto, Fábio? Perfeito, Matheus. Então, a gente está falando uma tela de 10 polegadas, 10 gigas de memória, numa plataforma que traz conveniência, que traz serviços conectados e atualização contínua. Ou seja, tudo o que as pessoas precisam, há um clique no Volksplay. É isso aí. Maravilha. Eu vou passar um vídeo agora e a gente volta um pouco mais para explicar toda a conveniência, serviços e aplicativos que a gente preparou para você, cliente Volkswagen Nivus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Volkswagen. Bom, pessoal, vamos continuar com a nossa live. Eu lembro a você que acabou de entrar, que caso você tenha alguma pergunta, por favor, mande para nós, que no final nós responderemos todas. Legal, nós falamos então 10 gigabytes, 10 polegadas, Waze como GPS, Deezer como plataforma de música, mas vamos ver um pouco mais do que a gente preparou pensando justamente na necessidade de você, que está acostumado com toda a conveniência que só a Volkswagen tem hoje disponível no mercado. A primeira plataforma que a gente pensa é o meu Volkswagen, um aplicativo que já foi feito download por aproximadamente 150 mil pessoas, que mostra que nós estamos no caminho certo, agora embarcado diretamente dentro do seu Volkswagen, diretamente dentro do seu Nivus. todos os detalhes do seu carro à disposição, conectados com a eletrônica. Então a gente traz para a gente uma vantagem muito grande, é o seu Volkswagen bem cuidado, na palma da sua mão. Então, imagine o seguinte, estou dirigindo, eu preciso marcar minha revisão. Ao invés de eu ter que lembrar, puxa, falta revisão, ou ver ali, eu posso na tela do meu Nivus, já clicar em agendamento de revisão, eu vou ver a concessionária onde eu comprei o meu carro, então no momento que for feita a entrega técnica para o cliente, o pessoal do time de entrega técnica vai explicar o passo a passo como funciona o Volkswagen, vai configurar o sistema e a partir disso já fica configurada direto a sua concessionária. Então de forma muito prática, eu vou clicar na tela do meu Nivus, eu vou acessar a agenda do concessionário, eu vou ver de maneira muito transparente, muito simples, toda a lista de serviços disponíveis, então o que vai ser feito no meu carro, qual é o tempo em média que a gente vai gastar para fazer essa revisão e qual é o valor disso. É a Volkswagen trazendo para você, consumidor, muita praticidade, muita conveniência e principalmente transparência, assim como sempre fomos, transparentes. Mais do que isso, imagina que você está dirigindo o seu carro e aparece uma luz no painel, as pessoas sempre têm aquela curiosidade, o que será essa luz? Muitas vezes uma luz simples, você precisa pôr água no seu reservatório de limpador de para-brisa ou às vezes uma lâmpada de pressão de pneu. Quando isso acontecer, o seu aplicativo Meu Volkswagen vai acender essa lâmpada, você vai clicar no que é a informação, como a gente está vendo e você vai ver o detalhe dessa luz. Então de maneira muito simples, muito objetiva, muito prática, você vai ter todo o conforto e a conveniência de entender o que o seu carro está te dizendo. E caso você precise de um serviço, caso você precise ir até a concessionária, com um clique, você vai poder clicar na tela do seu Volkswagen Play e agendar uma revisão, agendar uma consulta ou você vai poder ligar também para o nosso Volkswagen Service, para o nosso sistema de call center e conversar com algum especialista da marca. Maravilha! Só que mais do que acender uma luz, às vezes as luzes são simplesmente para te dar um alerta. Você precisa pôr combustível no seu carro. Então caso isso apareça, você também vai poder dar um clique na tela do seu Volkswagen Play e ver todos os postos de gasolina mais próximos de você. Conveniência, praticidade, conforto. Mas não é só isso. Então o que já é um sucesso, claro por vocês clientes, em 5 carros, 150 mil downloads, que é o nosso manual cognitivo, agora também disponível dentro da tela do seu Nivus. Então caso você tenha uma dúvida, uma dúvida simples, por exemplo, eu preciso pôr a cadeirinha do bebê no carro. Eu vou apertar o botão de áudio, vou explicar que eu quero pôr a cadeirinha do nenê e aí eu vou ver de forma muito simples o passo a passo. Como a gente está falando de uma tela de 10 polegadas, de forma muito conveniente, muito confortável, do banco de trás eu consigo olhar a mensagem, ver a imagem e fazer a instalação da cadeirinha. Mas a gente sabe que o manual cognitivo tem mais de 12 mil perguntas sobre o carro. Então fique à vontade para explorar e entender todas as dúvidas e possíveis questionamentos que você tem em relação ao seu Nivus a um clique no Volksplay. Legal. Então a gente falou de manual cognitivo e aí a gente tem um segundo serviço que também foi bastante divulgado e é bastante elogiado pelos nossos clientes, que é o selo digital de garantia. Então a Volkswagen, de maneira bastante inovadora, eliminou o livrinho do porta-luvas e tornou esse processo todo digital. Hoje ele já está no aplicativo meu Volkswagen do celular e a partir de agora com o Nivus ele também está na tela do seu Volksplay. Então quando você quiser consultar se o seu carro continua na garantia, aperta o Volksplay. Se você quiser consultar qual é a próxima revisão, clica na tela do seu Volksplay. Então de maneira muito simples você consegue perceber que o seu carro está garantido e com todas as revisões em dia. Mas muito bem, não é só isso. A Volkswagen sempre, como a gente vem falando aqui, busca a sua conveniência, o seu conforto e a sua praticidade. Então de uma maneira absolutamente inovadora no mercado automotivo, nós fizemos algumas parcerias para trazer para você, motorista Volkswagen, cliente Nivus, tudo que tem de melhor. Então você jornalista provavelmente vai se surpreender com as parcerias que eu vou apresentar agora. Todas elas sempre conforto, conveniência, transparência, serviço e praticidade. A primeira delas, e a gente já falou, eu estou dirigindo carro, eu tenho GPS, eu tenho música, eu tenho meu Volkswagen, mas eu preciso estacionar o carro. Então nós fechamos uma parceria exclusiva com a Estapar e hoje se você precisar parar no Zona Azul, das principais cidades do Brasil, você pode, com um clique na tela do seu Nivus, estacionar o teu carro com o Zona Azul ou você pode pagar um estacionamento Estapar. A rede Estapar hoje, maior rede de estacionamento no Brasil, os principais aeroportos do Brasil são Estapar. Então fica muito fácil para você poder reservar uma vaga, para você deixar saldo dentro do seu aplicativo e com um clique realizar o pagamento disso. Acabou aquela história de parar o carro na rua, pegar o celular e ficar procurando e tentando lembrar qual é o aplicativo do Zona Azul. A partir de agora, Estapar na tela do seu carro. Simples, objetivo e direto. Eu reforço aqui um ponto que o Matheus comentou, que a gente tem o modo Valet. Então se você deixar o seu carro com alguém, isso vale até para aquele primo que você está ali emprestando o carro, aperta o modo Valet, você pode desabilitar as funções que estão atreladas à Volkswagen Play, à Volkswagen Play. Muito bem, falamos de serviços, estacionamento, música, GPS e o seguro. Não poderia faltar o seguro. Então a Volkswagen também fez uma parceria com uma das maiores seguradoras do Brasil, a Porto Seguro, e os serviços atrelados à sua franquia estarão também na tela do seu Volkswagen Play, de maneira simples e ágil. Você vai poder, por exemplo, solicitar um guincho caso você precise. Seu pneu furou, puxa, eu não posso trocar o pneu agora, não sei trocar o pneu, não tem mais pânico. Aperta um botão e a Porto Seguro, já pela localização do seu GPS, vai mandar alguém para fazer o serviço. Como eu falei, sempre conveniência e conforto. Mas muito bem, estou no carro e eu quero usar o tempo para alguma coisa um pouco maior. Eu quero usar o tempo para aprender um pouco. Então nós fizemos uma parceria com a 12 Minutos. A 12 Minutos é uma empresa de audiobook. Esses audiobooks são resumidos, como o próprio nome diz, em 12 minutos e de uma maneira bastante exclusiva para você, cliente Nivos, 20% de desconto no download do aplicativo, na anuidade. Então é um desconto especial que só o cliente Volkswagen terá. Isso não está disponível em outra plataforma. E aí você se questiona, fala, tudo bem, eu tenho um resumo do livro, são 12 minutos, mas eu vou ter que ir de São Paulo para, sei lá, para o Guarujá. Eu quero aproveitar o tempo para escutar alguma coisa um pouco mais complexa ou um pouco mais longa. Então pensando nisso, nós fechamos uma outra parceria com a Ubook. A Ubook, além de ter um catálogo bastante grande de livros, de audiobooks, ela também tem revistas, jornais, conteúdos de entretenimento e, para você, cliente Nivos, 50% de desconto na anuidade. Mais uma vez, parcerias estratégicas trazendo conforto e conveniência. Quero usar o tempo de maneira melhor, nada melhor do que um audiobook para nos fazer passar o trânsito de maneira um pouco menos chata, eu diria. Mas legal, e se bate fome? Eu quero pedir um pouco de comida, estou com fome, preciso já solicitar alguma coisa para que eu chegue em casa e o meu jantar chegue junto comigo. Foi também pensando nessa conveniência que nós fechamos uma outra parceria com o iFood. Então os seus restaurantes preferidos, os seus restaurantes favoritos vão estar a um clique no seu Vox Play, seleciono qual é o cardápio que eu quero e registro e pego essa entrega ou no meu local de trabalho ou na minha residência, você deixa os seus endereços cadastrados e no momento que você chegar, você já recebe diretamente o seu jantar. São algumas parcerias, mas aí a gente pensa no carro e fala, puxa, está faltando alguma coisa. E quando a gente imagina que está faltando alguma coisa, esse alguma coisa é a última conveniência que a gente consegue imaginar que não pode faltar na vida hoje de um motorista, que é um tag de pedágio. Por isso nós fechamos uma parceria exclusiva também com o Sem Parar, disponível hoje em 99 da Malha Pedagiada do Brasil, nos principais restaurantes, drive-thru, entre outros. E para você, cliente Nivus, os primeiros três meses de mensalidade serão gratuito. Um presente da Volkswagen e da Sem Parar. Pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu vou passar um vídeo agora, curto, e quando nós voltarmos, a gente inicia a parte de perguntas e respostas. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Oi pessoal, estamos de volta mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência e nós vamos dar início agora a nossa sessão de perguntas e respostas exclusivas dos jornalistas e influenciadores digitais que estão nos acompanhando. Eu começo com uma pergunta para o Pablo, que veio do Marcos Antônio de Camargo, do R7 e do Auto Show. O Marcos quer saber, Pablo, se o sistema, se o Vox Play vai estar em todos os veículos da linha ou apenas nos próximos lançamentos e se há um cronograma de chegada do sistema aos demais veículos do portfólio. Bom dia, Marcos. Muito obrigado pela sua pergunta. Sabe que uma das vantagens da Vox é que nós temos nossa plataforma modular MQB. E todo esse infotainment Vox Play foi ensinado aqui no Brasil, pensando na América Latina. Então, será muito simples, em futuros modelos de nossa marca, colocar o Vox Play em outros modelos. Nós já temos um plano estabelecido para futuros lançamentos que iremos comunicar nos próximos meses. Pablo, tenho outra pergunta para você aqui, agora da revista Parabrisa e dos diários bonaerenses da Argentina. Quando vai lançar o Nivus na Argentina e com qual configuração mecânica? Ótima pergunta. Ok. O carro na Argentina será lançado no final do segundo semestre deste ano. E nosso time da Volkswagen na Argentina, nas próximas semanas ou nos próximos meses, irá comunicar para vocês todos os detalhes de motorização e especificações do novo Nivus. Uma pergunta agora para o Fábio, do Henrique Medeiros, do Mobile Time. Bom dia. Tem algum provedor de conectividade do veículo? Existe algum modelo de negócio para os serviços e apps? E sim, qual o percentual para a Volkswagen e para os desenvolvedores? Está querendo saber tudo, Henrique. Vamos lá, Fábio. Henrique, o provedor é Volkswagen. Então, a plataforma Vox Play, a gente acabou de anunciar. E a plataforma de conectividade que as pessoas desejarem, vão ser a de preferência. No meu caso, eu tenho meu plano mobile, é esse que eu vou utilizar. Sobre o modelo de negócio, esse é um modelo de negócio que depende muito. O que a gente busca é sempre a comunidade para o cliente. Então, cada um deles traz um benefício diferenciado. Sem parar, a gente tem três meses de desconto, e-book 50%, 12 minutos, 20%. Cada modelo a gente avalia caso a caso. E esse é o modelo que a gente busca colocar no mercado. Conforto, comodidade e conveniência, sempre buscando a facilidade da vida do cliente. Eu tenho agora uma pergunta para o Matheus, do Felipe Ribeiro, do Canaltech. As telas serão sempre de 10 polegadas? Não importa qual seja a versão do Vox Play? Legal, Felipe. Obrigado pela pergunta. Sim, o Vox Play sai com uma tela, mais precisamente, 10.1 polegadas. De alta visibilidade, um ângulo de visibilidade muito bom, digital. E aí, à medida que for evoluindo a entrada nos outros carros, igual o Pablo falou, ela continua com 10 polegadas. Pablo, uma pergunta do Wilmer Merino, da Imprensa Gráfica. Ele quer saber quando o Volkswagen Nivo chega a El Salvador. Saludos, El Salvador. O plano de lançamento já está estabelecido, como já falei anteriormente, aqui no Brasil, final do primeiro semestre, Argentina, final do segundo semestre. E o resto dos países, El Salvador e outros países, serão no início de 2021. Tem uma pergunta agora, desculpe aqui meu microfone, uma pergunta agora para o Matheus, do Carlos Buchala, da Autosport, o Gabriel Silveira, do Jornal Clarim, da Argentina, e do Boris Feldman, do portal AutoPapo. Se os vídeos vão funcionar com o carro em movimento? Ah, sim. Pessoal, o Vox Play atende todas as normas e exigências de segurança. Enquanto a gente está dirigindo, a nossa tarefa é prestar atenção em dirigir. Então, por isso, para evitar distração, os vídeos não vão funcionar com o carro em movimento. E o mesmo vale também para aplicativos que não sejam de navegação ou mídia. Então, segurança em primeiro lugar. Matheus, emendo outra pergunta aqui para você, do Fernando Calmon, da coluna anual do Fernando Calmon. O Volkswagen Play não tem GPS nativo? Legal, é importante esclarecer isso. O Volkswagen Play, ele vem com a Volkswagen Play Apps, e através dali, você faz download de aplicativos de navegação ou o Waze, por exemplo, que o Fábio Rabelo acabou de anunciar. Então, você vai ter a oportunidade de baixar aplicativos. Então, não vem com GPS nativo, você baixa o aplicativo de navegação ou a gente apresentou o Waze. Esteja a complementar, Matheus. Quando nós pensamos o Waze Play, nós pensamos no consumidor em primeiro lugar, no centro. Então, quem vai definir os aplicativos e a forma de utilizar não vai ser a Volkswagen. Quando nós começamos a pensar nisso aqui, era colocar o consumidor lá no centro. Então, ele ou ela vai escolher seus próprios aplicativos que eles vão colocar aí e de diferentes formas, como você já falou, Android, iPhone, espelhamento, o que seja. Pablo, pegando aqui, Caroni, uma série de algumas perguntas sobre esse mesmo tema aqui. Com o cenário da pandemia do coronavírus, como a Volkswagen conseguiu, está conseguindo, na verdade, manter o cronograma de lançamento do Nivus no Brasil? Ótimo. Nós mantemos nossos investimentos de R$ 7 bilhões até 2020 aqui no Brasil e R$ 850 milhões na Argentina também. E aí completa nosso ciclo de 20 produtos até 2020. O Nivus não será atrasado um dia. Nós vamos lançar no tempo, na forma e dentro do orçamento da nossa empresa. O Nivus está chegando num momento especial para o mundo. e já foi pensado digital há alguns anos atrás. Então, está chegando num momento muito especial, com muita conectividade, onde as pessoas podem utilizar esse carro como uma extensão do seu celular. Então, nós pensamos isso lá atrás. Infelizmente, estamos passando por esse momento aqui no mundo, que já sairemos de tudo isso. Mas o carro vai ajudar o consumidor a se conectar ainda mais. Fábio, tem uma pergunta do André Barros aqui da Autodata. Ele pergunta como é feita a atualização dos aplicativos no Vox Play e se ele precisa estar conectado com o smartphone e usar o plano de dados. André, sim, ele precisa. Você precisa ter uma rede para você fazer a transação toda dos dados com o sistema. Então, por isso é importante o pareamento com o celular. A atualização dos aplicativos é feita exatamente da mesma lógica que você faz no seu celular hoje. Ele vai te colocar, disponibilizar que existe uma atualização disponível. Num clique, você faz o upload daquilo que estiver disponível e, a partir disso, o sistema está atualizado. Matheus, tem aqui pelo menos duas ou três perguntas sobre como foi o desenvolvimento do Vox Play. Quantas pessoas trabalharam para desenvolver o sistema? Quanto foi investido? Você conta um pouco aí para nós, os bastidores do Vox Play? Claro. Foi uma equipe de pelo menos 50 pessoas focadas aqui no Brasil, só que a gente trabalhou também com parcerias no mundo inteiro. porque a gente tem muita tecnologia aqui embarcada. Nós fizemos também muito tempo, e aí eu não sei se vale contar ou não, mas os clientes que a gente trazia até aqui, pessoas que a gente acompanhava nossas clínicas de experiência para entender usabilidade. E nós levamos aí em torno de três anos trabalhando dedicado. Você perguntou também de investimentos. Eu acho que esse é um tema mais delicado. Eu estou com o meu chefe aqui do lado. Acho que eu vou pedir para ele responder. É, Matheus, você gastou demais. Não, mas falando sério, o time fez um excelente trabalho, de uma forma simples, rápida, dinâmica, e principalmente colocando o consumidor no primeiro lugar. Então, Matheus e o time da Vox estão de parabéns. Fábio, tem uma pergunta do meu amigo aqui, Raimundo Couto, do Tempo, Rádio Super de Belo Horizonte. A Volkswagen tem plano a médio prazo de oferecer Wi-Fi a bordo, em parceria com a operadora de celular? E aí eu emendo uma pergunta. Precisa pagar uma conta de internet para conectar o Voxplay? Raimundo, bom dia. É uma boa pergunta. Hoje a gente vê, como eu falei há pouco, a grande maioria dos planos de dados já tem sido muito robustos e muitos deles até ilimitados. Eu agora, no período de pandemia, por exemplo, a minha operadora quase que triplicou o meu plano. Então, é dado demais, assim, bastante suporte. De toda forma, vão ter pessoas que talvez optem por ter um plano específico para o carro. E pensando nisso, nosso time de pós-vendas tem feito um trabalho bastante grande para avaliar possíveis parcerias e eu acredito que muito em breve a gente terá uma resposta para isso dentro da nossa rede de concessionários. Mas a resposta é, a gente tem trabalhado nisso, a gente tem provavelmente duas empresas parceiras para serem implementadas em um curtíssimo prazo. A gente só está avaliando em caso de uma necessidade do cliente. Mas eu reforço que a gente sempre pensa muito na comodidade das pessoas e um plano de dados hoje já possibilitaria, o de celular, já possibilitaria um conforto muito grande dentro do carro. Boa pergunta aqui do Fábio Trindado Motorum, também para o Fábio. Os pagamentos do serviço serão processados pela central multimídia, pelo smartphone ou por algum cadastro prévio? Como foi pensada a segurança dos dados? Por exemplo, o uso do cartão de crédito no Volksplay. Eu vou passar essa para o dono da loja. Então, eu prefiro que o Matheus responda por ser mais técnico. Tá, não vai haver processamento de pagamento pelo Volksplay. O que vai haver com os aplicativos parceiros que o Fábio Rabelo acabou de anunciar aqui. Você já tem um perfil nesse próprio aplicativo, isso vai para eles, eles efetuam as operações, seja ela de pagamento ou seja ela de diversão, qualquer que seja o serviço, e ele retorna isso para o Volksplay. Então, o Volksplay não vai efetuar o pagamento ali dentro. Você vai, como cliente, vai ter a experiência de sim. Mas quem faz isso é o seu próprio provedor de serviço. A gente falou bastante do Estapar, do iFood, que é super legal, que você pode talvez pedir uma pizza enquanto está chegando em casa, sincronizar. Então, isso vai acontecer para o cliente. Mas, tecnicamente, o pagamento fica a responsabilidade com o seu parceiro. Tem aqui também um conjunto de perguntas, principalmente dos jornalistas que nos acompanham na América Latina. Eu acho que essa vai para o Fábio. Por que cada mercado tem uma loja de aplicativos específica? Bom, a gente reflete aqui, mais uma vez, o que acontece na nossa vida cotidiana. Nos nossos celulares, cada App Store ou Google Play, ela tem aplicativos que não necessariamente estão disponíveis para todos os países. Esse ponto também foi algo que a gente pensou muito, em tentar buscar soluções que atendam a nossa região. De sete aplicativos que eu anunciei aqui hoje, cinco são para a nossa região SAM. iFood, região SAM, 12 Minutos, região SAM, e o Book, região SAM, Deezer, região SAM, Waze, região SAM. Então, nesses casos, os aplicativos estarão, sim, disponíveis para essas lojas. No caso do Porto Seguro e Estapar, são empresas locais brasileiras, então, não tem como disponibilizar para outros mercados. Mas, o que a gente faz é seguir a lógica de programação e desenvolvimento hoje das stores do mundo disponíveis. Pablo, tem aqui também muita pergunta sobre o lançamento, a estreia do Nivus no Brasil, que a gente está prometendo para o final do semestre, ou seja, até o final do mês que vem, você vai saber tudo sobre o novo Nivus. Mas o pessoal está principalmente perguntando qual será o próximo mercado a ter o lançamento do Nivus na região. Então, como já falei, primeiro o Brasil, depois na Argentina e depois nos outros países da América Latina. O importante é que todos esses mercados tenham o seu cronograma que eles já têm. E eu vou pegar um gancho com a resposta do Fábio. Quando nós pensamos na América Latina, obviamente, cada país tem seus próprios aplicativos. Todos os países não são da mesma forma aqui na região. Então, aí o time da Vox vai estar trabalhando com diferentes parceiros para fechar outras parcerias que sejam possíveis para países específicos. Pode ser Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Perú, enfim. Cada país terá sua própria autonomia e quem que vai definir isso vai ser o consumidor da Volkswagen. Muito bom. Matheus, tem aqui também uma série de perguntas. Eu vou juntar duas aqui. Alguns jornalistas estão perguntando mais sobre o espaço de memória ou conectar o HD, se é possível conectar o HD externo ao VoxPlay e se há um limite de quantidade de apps no sistema. O VoxPlay traz uma memória de 10 GB e no mundo de aplicativos isso é bastante. Então, ele é um HD interno, então vem no VoxPlay e ali você vai poder baixar todos os aplicativos que quiser. Não há limite de quantidade de aplicativos ao limite de memória. Mas só para ter uma noção, em 10 GB você baixaria, acho que 25 vezes, o aplicativo Waze, que é um aplicativo grande porque traz mapas por conta da navegação. Então, em 10 GB você tem milhares de músicas, podcasts, notícias e serviços. Então, é uma memória muito boa. Não há expansão. O que você pode fazer, igual eu citei, é trazer num pendrive vídeos em alta definição, um pendrive de até 32 GB, que tem compatibilidade e aí você vai assistir seus vídeos também por ali. Matheus, ainda nesse tema tem algumas perguntas aqui sobre se é lançado um novo aplicativo no mercado. O VoxPlay também terá esse aplicativo? Legal. Acho que o Pablo explicou bem. A gente trabalha muito com o nosso cliente. Então, a gente tem uma série de canais para conversar com o nosso consumidor. A gente convida as pessoas até aqui. Então, surgindo um aplicativo novo ou ouvindo a demanda do consumidor, nós, juntamente ao Fábio, os nossos times, a gente vai, conversa com esses outros aplicativos, criamos a parceria e aí disponibilizamos na Volkswagen Play Apps, que é exclusiva do VoxPlay. Pablo, Carlos Montanaro, do Mundo PCD, pergunta se o Nivus terá uma versão para o público PCD. Carlos, obrigado pela pergunta. Você vai ter que esperar mais um pouquinho para a resposta. Nosso time de vendas estará comunicando, possivelmente, nas próximas semanas, todos os detalhes de nossos carros, as versões e até os preços. Então, peço um pouco de paciência. Desculpa aí. Pessoal, nós estamos chegando ao fim aqui da nossa live. Faltam alguns minutos. Se você ainda tem uma pergunta, nos envie. Nosso time aqui está à disposição. E continuem aí interagindo conosco. O Emílio Camanzi, do Carros com Camanzi, pergunta para o Pablo, se esse sistema vai estar disponível, em quais versões do Nivus, em todas, será de série, opcional? O pessoal quer saber bastante sobre o Nivus, não é, Pablo? Ótima pergunta. Infelizmente, vamos ter que esperar mais um pouquinho para responder essas perguntas. Como já falei, nosso time de vendas estará comunicando, acho que nas próximas semanas, todos os detalhes das versões, o conteúdo de cada versão. Eu já posso antecipar para vocês que, seguindo a linha que nós começamos uns dois, três anos atrás, nossa linha não será uma linha muito abrangente. Será uma linha mais reducida, mais focada por pedido de nossos consumidores, e será comunicada, como já falei, nas próximas semanas. Uma pergunta para o Fábio. O Marcelo Iglesias Ramos, do Hoje em Dia, quer saber qual é o período de suporte do sistema e da loja de apps do Volksplay? O período de suporte é o período todo da vida do carro. Então, o nosso time de pós-vendas aqui, com toda a infraestrutura Volkswagen, vai atender todas as dúvidas e necessidades, além da nossa rede de concessionários de quase 500 dílias pelo Brasil, também. Então, no momento da entrega técnica, como eu falei, vai ser explicado isso no detalhe, como funciona, o sistema vai ser configurado junto com o consumidor, e depois disso, caso ele tenha qualquer dúvida, ele vai poder perguntar para o manual cognitivo, ele vai poder perguntar para o nosso call center, ele vai poder perguntar para o concessionário de preferência, e isso vai se manter por toda a vida do carro. Pessoal, nós chegamos ao fim agora da nossa sessão de perguntas e respostas e da nossa live. Eu gostaria mais uma vez de agradecer muito a presença, a participação de todos e a audiência. Todos esses conteúdos apresentados vão estar disponíveis na nossa plataforma de comunicação, www.vwnews.com.br E, para finalizar, nós vamos passar um vídeo exclusivo do Volkswagen Nivus para vocês pegarem mais um gostinho do nosso novo lançamento. Aguardem que venha mais novidades. Muito obrigada, produção, e a todos, e fiquem bem. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. VOLKSWAGEN